E tamo de volta com mais Medieval Tour, Américas. Bom, eu tava pensando aqui com meus botões, com meu cérebro, se eu devo atacar de uma vez esse lugar aqui. E eu sinceramente cheguei à conclusão que deveríamos cercá-los até eles morrerem de fome. Mas, aqui nós também temos um cerco. E não temos canhão. Eu acho melhor a gente atacar enquanto tem canhão, né? Que aí a gente pode arrombar a porta dos caras e invadir, né? Do que esperar muito tempo, né? Vamos lá, meu explorador, meu... Tarascans. Eu sou aliado desses Tarascans. Inimigo dos Tlaxacans. Os Mayas, eles são meus inimigos também. Tarascans. Tarascans são... Eu vou fazer aliança com esses Tarascans. Não aliança militar. Eu vou tentar fazer comércio com eles, vai. Caramba, eles têm bastante guerreiro também. Sacerdote de Quetzalcoatl. Caramba, mano. As unidades aztecas são bem legais. Parece um jogo de fantasia, né? Quando a gente olha as unidades aztecas. Mas não, são só nossos priminhos índios, índiozinhos extintos. Bom, vamos atacar Potonchan. E é isso, mano. A gente não tem o Hernán Cortés, ele vazou. Vamos atacar de uma vez. Ou a gente espera um turno, hein? Vamos atacar de uma vez. Não vamos esperar nada, não. A balança tá mais pro lado deles, porque eles têm superioridade numérica. Mas a gente tem... Canhão! Espanachim! E os próprios nativos. Simbora! Canhãozinho! Explode o portãozinho! Vamos lá, vamos acelerar aqui. Caramba, mais um tiro, hein? Beleza, vamos destruir as duas torres pra gente não ter dificuldade, né? Eu sei que o jogo é antigo, né? Mas eles podiam ter caprichado nas torres dos rebeldes. Pra elas não ficarem parecendo as torres... Medievais, né? E podiam ter caprichado também nos mapas do jogo. Embora eu tenha gostado pra caramba do que eu tô vendo aqui. Onde eu posso abrir um portão aqui? Vamos abrir um portão ali. Vamos rombar. Rombar. 70% a gente vai abrir ali. É nossa. Vamos rombar o outro lado ali. Tá lá, mano, o canhãozinho. É o seguinte, eu acho que eu consigo mirar lá no meio com o canhão. Vou usar munição explosiva. Vamos lá. Vamos mandar os nativos na frente. Eu acho que eu consigo dar um tiro lá na frente com o canhão. Tenho quase certeza. Os caras tão disparando lá no meio. Eu não sei aonde que eles tão disparando, né? Será que eles acertam lá dentro? Onde é que eles tão mirando com essa arma de fogo aqui? É estranho, não é? Essa arma de fogo aqui não faz sentido. Vamos mandar os arqueiros pra cá junto com os espadachinhos. E vamos invadir a parte da lateral deles ali. Os crossbows, no caso. Não os arqueiros. Ah lá, a bala de canhão tá tecnicamente pegando lá na frente. O foda é se ela vai acertar ou não, né? Vamos lá, nativos. Fogo não pega ali. Eu vou ficar aqui dentro. Putz, eles têm muito arqueiro. Os soldados têm provado o seu valor hoje. Eu vou mirar nos guerreiros jaguars. Que são os mais fortes deles. Aqueles nativos ali são bem fraquinhos. Vamos vir pra cá. Fica aqui. Acho que atrás dessa casa aqui dá pra acertar todo mundo. Porradaria! Ah, guerra dos indígenas! Eita! Pra cá, né? Porradaria, maluco. Será que eu deveria chover flechita de fogo neles? Acho que não vale nem a pena. Acho que... Aqui, ó. Pra cá. Nossa senhora! O canhão pegou aqui no meio! Não sei se vocês conseguiram ver, mas o canhão pegou ali no meio, cara. Vamos mandar esses caras pra cá. Crossbow, vem direto pra cá. Enquanto os swordmen estão chegando aqui. Native warrior jaguar. Maluco, os jaguars são poderosos. A gente vai apanhar. Armita de fuego. Vem pra cá. Vamos botar os malucos com guns aqui. Nossos arqueiros estão perdendo na troca. Com os caras lá dentro, pelo que eu tô vendo. Vamos mirar lá dentro. Eu tenho quase certeza que dá pra mirar aqui. Vamos lá. Ah, eu diminuí um pouquinho a quantidade de soldados. E isso ajudou um pouco no FPS. Mas é tão pouco que eu não sei o quão melhor ficou. Vamos ativar o modo escaramuza pra gente atirar e correr aqui. Atira e corre, atira e corre. Nossa, a gente tá tomando muita flechada aqui, cara. A gente vai morrer aqui. Oh, tá funcionando o modo escaramuza. Olha isso aqui. Esses caras tão tomando tiro de crossbow. Eita! O general inimigo morreu por causa do canhão. O canhão matou o general inimigo. Deixa meus personagens saírem da cidade aqui. Esses caras tão perseguindo a gente. Não tem problema. Pode perseguir à vontade aí, otário. Ahn... Por que que esses arqueiros aqui... Tão caindo na porrada com esses caras aqui? Não faz sentido nenhum. Ahn... Tem guerreiro jaguar aqui. Eu não sei se é uma boa atirar. Eu vou mandar atirar com nossos mosqueteiros aqui. Mas eles não vão atirar. Eles vão ficar, tipo, dando um tirinho ao outro aqui. A gente tá ganhando aqui? Tamo ganhando mais ou menos. Mirar de canhão aqui no meio. Cadê os crossbows? Tecnicamente a gente correu dos caras aqui. Esses caras vão chegar aqui na gente? Acho que não vão, não. Eu vou mandar os cavalos em cima. Eu vou mandar os cavalos em cima deles. Pra acabar com a palhaçada aqui. Vamos lá. Mira nos guerreiros jaguar, crossbows. Nossa, eles tão vindo pra cima, cara. Os crossbows tão recarregando. Acerta! Maluco, esses caras correm muito! Olha isso, cara! Chuva! Maluco, esses caras são muito rápidos. Vou botar os meus carinhas pra correr agora. Vocês não tão ferrados. Eu vou sair daqui com os gunners. Tá dando merda aqui. Eu pensei que fosse dar certo aqui o combate. Não que esteja... Que a gente esteja perdendo, né? A gente ainda tem... Um bom pessoal lutando aqui, né? Mas pensei que fosse ser melhor aqui. Vou mirar aqui no meio com o canhão. Ou aqui. Nessa gororoba de inimigo ali. Nossa, os espadachins estão tudo mortos já. Vou tacar a cavalaria bem aqui. Vou tacar a cavalaria em cima dos caras. E vou acabar com os malucos aqui. Opa! Tamo ganhando aqui! Vamos vir pra cá. Vamos voltar a utilizar nossos... Nossos soldados aqui. Vem os musqueteiros aqui. Musqueteiros é ótimo. Beleza, tamo ganhando aqui. Nossos conquistadores estão atropelando os caras aqui. E os malucos estão bugados aqui, ó. Eles não sabem se vêm ou se vão. Eles vão vir pra cá. Eles vão vir aqui ajudar, se eu não me engano. Ah, estão voltando. Olha que loucura, cara. A IA não sabe... Se ela vem, se ela vai. 70 soldadinhos ainda aqui. Olha o canhão pegando aqui os caras aqui, maluco. Pum! Acho que eu vou mirar nesses jaguares aqui. Quem sabe. Vamos lá, conquistadores. Sai daqui com o cavalo pra não dar merda. Acho que dá pra vir pra cá agora. Vamos pegar os conquistadores e dar a volta, né? Melhor escolha que a gente faz aqui. Cadê o outro cara aqui? Ah, tem um conquistador aqui agarrado. Ele vai morrer aqui. O canhão pegou aqui, mas esse conquistador tá morto aqui. Nossa senhora! Eu acabei de matar meus conquistadores com canhão. Complicado, né? Por isso que eu devia ter não só feito um ataque melhor aqui. Mas esperado um pouquinho mais, né? Esses guerreiros jaguars são muito fortes. Vem pra cá, mano. Corre pra cá, cara. Faz o que eu tô falando, cara. Vamos mirar aqui. Os caras parecem que estão perdendo. Eles estão perdendo porque eles estão cercados pelos nativos aqui. As armas de fogo estão fazendo diferença aqui. Boa! Estamos vencendo a battle aqui. Eu vou mirar lá no meio. Pronto. Boa! Matamos o último guerreiro jaguar aqui. Acabou. Vamos sair daqui com esses caras aqui pra eles não morrerem. GG, mano. Conseguimos. Ataca aqui todo mundo junto. Tem um monte de jaguar aqui, cara. Os jaguares são muito ignorantes. Eles estão muito ignorantes. Eles não querem morrer. Essa cidade aqui é nossa, né? Olha o canhão, cara. Pum! Tá destruindo qualquer chance de resistência deles aqui. Vamos meter tiro aqui. Pera, eles estão vindo pra cima de mim, né? Vai tudo tomar flechada. Vamos lá. Vou mirar no jaguar, porque eles estão quase fugindo aqui. Pronto. Acabou. Morreu. Esses jaguares aqui já estão fugindo. Tá shaken já. Vamos ficar juntos aqui dos caras aqui pra não tomar tiro. GG, parece. Vamos só ocupar agora a praça aqui. Ocupar a praça dos três poderes. É, brincadeira. 5, 2, 12. Maluco. A munição do canhão já era. Eu vou ter que repreencher esse exército todo depois. Mata esses jaguares aqui. Não quero jaguar chegando na gente, não. Mete bala neles. Ae, morreu tudo. GG. Pronto. Acabou. A maior ameaça já era, que eram os jaguares. Agora mata esses warriors aqui. Vamos vir aqui agora atacar. Acabou. GG, acabou. Vencemos. Conquistadores vão tomar a praça agora. Os crossbow. Estão caindo na porrada aqui. Olha eles com a faquinha, mano. Vou te curar. Deu um chute. Caramba, mano. Os arqueiros nativos são bons de luta. Melhores do que os arqueiros europeus normais. Beleza, a cidade é nossa. Acabou. Faltar três aqui agora pra morrer. Um, dois. Tem mais um aqui. GG, conseguimos. Foi uma boa batalha, hein. Foi como foi nos dito no começo. Nós estamos em menor número. Os aztecas em maior número. Então a gente vai defender de mercenário a campanha inteira. Aê, Potonchan é nossa. Vamos lá. Repara. Já mete uma igreja aqui. Estrada, comida. GG. Eu estou sem o Cortez. Isso é triste. Eu vou ter que recrutar muita unidade. E mandar pra cá. Vamos ver aqui. Eu acho que no próximo turno as cidades crescem. E eu vou poder... Conseguir unidades mais fortes. Deixa eu mandar os soldados lá pra Potonchan. Talvez eu recrute mais um pike. Ou dois pikes. Pra usar no meu exército principal, né. Quem sabe. Essa cavalaria que vem pra cá. Vamos precisar de uma. A cidade diminui as taxas. Pra não ter briga. Diminui aqui também. Pronto. Ótimo. Caramba. Ah, deu certinho. Aqui em Havana. O que que a gente tava recrutando? Eu vou precisar de mais barco. Pra gente poder levar as unidades lá pro outro lado. Pra cá, pra... Como a gente tá avançando pra cá. A gente vai ter que vir de encontro aqui com os... Com o Império dos Maias aqui, né. Então eu vou precisar de barco pra pegar essas unidades aqui e trazer pra cá. Vou mandar esse cara pra cá. Pra ele pegar unidades pra mim. Eu vou só passar o turno. Deixar esse cerco rolando aqui. Vamos lá. Os Maias querem um cessar fogo. Não. Vou precisar destruí-los. Candidato para adoção. Não, eu preciso de um general novo. Ótimo. 21 anos. Vem pra cá. Vamos descobrir os índios Apache aqui pra cima, provavelmente. Beleza. O que mais a gente tem aqui? Tarascans. Vamos fazer trade. E map information. Aê! Os Tarascans conseguiram. Eles têm um grande império pra cá, hein. Vamos subir aqui com o nosso... Nosso explorador aqui. Seguinte. Os Maias nos odeiam, mas... Eventualmente nos amarão. Vamos recrutar um missionário aqui. Aonde tá o meu novo general? Definitivamente não aqui comigo, né. Nós vamos ter que sossegar o Popote. Opa. Vou botar Normal Taxes aqui. A gente vai ter que sossegar o rabo um tempo aqui, cara. Vou recrutar mais um Pike. Pra gente mandar... Uns espadachins pra lá. Qual cidade tá crescendo mais? Será que um puteiro aqui ajuda? Eu não quero destruir a... A honra da... Da cidade, né. Quando a gente constrói muito puteiro em Medieval 2, isso é engraçado. E é bom pra que vocês fiquem sabendo caso vocês forem jogar um dia. Quando a gente constrói muito Brothal, né. A gente prejudica... Tecnicamente a honra da cidade. Então a cidade... Ela fica... Libertina demais. Como é que eu posso dizer? Ela vira uma cidade cheia de criminoso, de puta, essas coisas. Aí a gente tem que melhorar a moral da cidade de outros jeitos. É engraçado. Bom, meu pequeno exército aqui de compensação, né. Com esse Algonzo Menendez. Tá indo pra lá. Com Pike, Militians. Swordman e Cavalos. Enquanto isso aqui em Havana eu vou vendo o que eu faço. Havana a gente faz puteiro. A gente sabe que Cuba era um puteiro, né. Antes da Revolução. Então por que não? Então vamos deixar desse jeito. Vamos mandar vir pra cá esses caras aqui. Trujillo. Que lugar é esse? Lugar pequenininho. Qual que é a religião deles? Deus do Sol. Grande Espírito. Ah lá. Eles tem religiões nativas. Aqui é full nativo, né. As religiões. Deixa eu ver aqui como é que eu posso continuar esse cerco. Acho que não tem outro jeito, né. O negócio é esperar. Vamos deixar eles morrerem de fome. Tem três turnos pra isso acontecer. Até lá a gente já tá forte o suficiente pra destruir os caras. Vamos lá. Título garantido. Lorde. Ô louco. Nossa mãe. Nossa terra Espanha. Recompensou seus esforços no novo mundo. Te dando o título nobre de Lorde. Espanha agora vai dar a você mais acesso a construções de suprimentos e reforços nos seus assentamentos. O rei da Espanha também mandou uma soma de 5 mil flores para ajudar a continuar sua conquista pelas Américas pela glória da Espanha. Maluco. Muito foda. Negociações com os xiximecas. Vamos lá. Então era isso que tava acontecendo. Por isso que o Cortes desapareceu. Aonde que tem epidemia? Aonde que tem... Nossa. Tá tendo uma epidemia aqui, doido. Não. Vou embora daqui. Toda vez que tá tendo epidemia a gente tem problema com população. Acaba dando merda. Vamos lá. É, não liberou tantas construções aqui. Essa epidemia tá vindo da onde, cara? De onde que tá vindo essa epidemia? Praga. Ah, é a merda. Sabe o que que é? É essa merda desse padre aqui, ó. É esse padre aqui. Não tem como matar ele. Não tem como subornar ele. Não tem como fazer nada com ele. Padre desgraçado, hein? É o padre, mano. Que tá fazendo isso comigo. Ah, gente. Será que esse missionário aqui faz algo? Acho que não, né? Será que o guia... Eu vou mandar o meu guia pra lá. Eu vou mandar o Coscosca. O nome do cara engraçado. Eu vou mandar o meu guia, o Coscosca, pra lá. Pra ver se ele consegue fazer alguma coisa com aquele verme ali. Tá atrapalhando nossa... Nossa cidade aqui. Aonde está o barquinho de Havana? Vamos continuar vindo pra cá. O Cortez desapareceu. Sacanagem. Vem cá, Havana. Continua recrutando ou deixa pra lá? Acho que eu vou recrutar mais dois... Pikemen. E vou mandar esses dois pra cá. Pronto. Daí no próximo turno eu já vou ter... Eu já vou ter um exército pra... Pra gente chegar em algum canto. Muito estranho isso. O sumiço do Cortez. Eu acho que tem a ver com... Vou ter que acabar fazendo puteiro por conta da praga que vai se espalhar. Eu acho que o sumiço do Cortez tem a ver... Com o fato de que ele... Ele vai e volta, né? Na história, né? Bom, eu vou invadir. Eu ia deixar eles morrendo de fome, mas eu fiz dois battering run. Vamos lá. Eles são muito mais fracos do que a gente. Só tem arqueiro e um... Dois guerreiros jaguar. Vamos lá. E estamos aqui. Olha esses conquistadores como são bonitos. Olha a espada deles. Como é que é maneiro o florete. Legal demais, cara. Esses caras dominaram as Américas, né? É foda. É muito maneiro ver as unidades. Vamos lá. Já mete o battering run aqui. Desse lado aqui eu não sei se dá pra arrombar a parede. Tá. Boa. Vamos quebrar a parede. Que aí a gente entra com os cavalos aqui. E já faz aquele estrago bonito aqui. Aqui desse lado eu só deixei os cavalos aqui pra assustar. Que aí eu faço os inimigos darem a volta. Enquanto isso, o nosso bodyguard fica aqui. Cadê nossos arqueiros nativos? Vamos vim cá pra frente. Uai, não tem ninguém atirando na gente, não? As torres dos nativos não atiram, ao que tudo indica. Isso é bom pra gente. Ótimo pra gente. Vamos lá. Todo mundo lutando junto aqui, né? Vou botar meus crossbows aqui. Eu acho que eles conseguem dar um tiro lá na frente. Vamos lá. Vocês aqui. E os mosqueteiros aqui em cima. Que eu tenho quase certeza que daqui, ó. Eles tem ângulo pra atirar lá na frente. Aê, vai quebrar. Bum! Os homens estão bem. As portas estão caindo. As portas estão caindo. Cadê o outro nativo? Tá empurrando também o Batalha na parede aqui. Aqui tem nativo, jaguar. A gente vai... Nossa senhora, flecha de fogo. Ué, não tá batendo não? Ah, na parede demora mais, né? Na parede demora mais. Na parede é um negócio diferente. A guerreira demora mais. Vamos voltar com a montaria pra cá? Pra gente invadir aqui? Vamos lá com nossos nativos. E nossos guerreirinhos. Tamo quebrando aqui. Não adianta tacar flecha de fogo na gente que não vai rolar. Olha esses jaguares aqui, mano. O escudo deles é muito massa, né? Eu vou entrar. As flas caem. É hora de encarar os homens para matar nosso inimigo. Ah, porrada vai rolar, maluco. Vou meter os cavalos aqui. Porradaria vai comer aqui. Vocês estão fodidos agora. Vamos lá. General? Como estás, General? Vamos vir pra cá. Os nativos mandam pra cá também. Não, não, pera aí. Esses espanhóis conquistadores aqui, vou vir pra cá. Esses desmounted conquistadores. Vamos vir pra cá. Faz aqui o ângulo de flechada. Me parece que alguns estão acertando outros não. Vem pra cá. Meus mosqueteiros, vem pra cá também. Vai dar tudo certo. Conquistadores! A gente tá cercando aqui. Tamo ganhando aqui, galera. Ah! Fujam, covardes! Fujam, selvagens! Vamos mandar a nossa unidade de nativos aqui. Acabar com o jaguar. Conquistadores! Vamos vir. Cavalaria pra cá. Conquistadores! Será que eu deveria botar flechita de fuego lá no meio? Acho que não vale a pena não, né? Eu vou meter flecha de fogo aqui, vai. Quando os portugueses chegaram aqui e eles deram um espelho pros caras, acho que fogo eles vão ter medo. Talvez eu deva vir pra cá com os crossbows. Agora eu tô... Não, o crossbow vai ficar aqui. É melhor aqui na frente. Por parível que encresça, crossbow vai ser mais efetivo ali na frente. Vem pra cá. Vocês aqui. Olha lá, mano. As flechinhas de fogo voando. Queimem, selvagens! Queimem, desgraçados! Maluco, tá muito foda. Sem canhão a gente faz um estrago da porra nos caras, né? Vão vir pra cá. Vão mandar os cavalos aqui fazerem aquela brincadeirinha. Vamos lá, conquistadores. Vamos pegar. Pegar os caras na porrada aqui e meter tiro neles. A gente tem que atacar rápido, porque eles tem flecha de fogo. E a flecha de fogo vai matar os nossos conquistadores com armadura pesada. Ataca, doido! Não deixa atirar, não! Acho que eu vou deixar só desse jeito mesmo. Tá dando certo. Eu espero que minhas unidades não fiquem andando pra lá e pra cá, né? Guard mode. Pronto. Não vai andar mais, não. Vou atacar aqui dentro com a cavalaria. Vamos lá. A cavalaria deu um charge fudido aqui dentro. Se eles derem Mass Route, a gente ganha. Se eles derem aquele famoso Mass Route, é nosso. Mira aqui. Mira aqui. Como que eu vou usar arma de fogo aqui, hein? Agora que eu percebi, não tem como. Ih, rapá. Pera aí. Ih, não tem como usar arma de fogo, não. Vamos ter que ganhar a treta aqui com os conquistadores. Eles matam os guerreiros jaguar. Aí a gente consegue usar arma de fogo neles. Conquistadores! Aí, tamo ganhando aqui. Pletia de fogo tá comendo os caras aqui. Avança em cima dos nativos. Vamos lá. Vamos vir pra cá com os nossos conquistadores? Corre pra cá. Ativa os mosqueteiros. Vamos rezar pra eles não acertarem os nossos conquistadores. Vai pra lá. Vai pro lado. Vai pro lado, conquistador. Dá tiro. Meu, tu não atirou, cara. Tu é... Tu me enganou, cara. É nosso aqui. Ganhamos aqui. Beleza. Vamos vir fisicamente agora aqui. Todo mundo fisicamente aqui ocupa. Boa. Boa. Matamos o general inimigo. Acabou. Acabou. Ganhamos aqui. Agora todo mundo entra aqui. Ocupa. É nosso. Só acelera. Invade aqui. É nosso aqui dentro. É nosso aqui dentro. Só acelera. GG. Maluco? Lutamos bem. GG, mano. Converte. A cidade é nossa. Vamos fazer acordo com os índios daqui de cima depois. Com os xiximecas. Dury roads. Estrada? Aonde que eu fiz? Ah, fiz estrada aqui. Ótimo. Cadê meus soldados? Não estão chegando, não? Só no próximo turno. A população da cidade está tendo um crescimento prejudicado por causa da praga que está acontecendo aqui. Mas eu não sei como que tira essa praga. A religião dos caras, ó. Complicado, né? Está diminuindo a religião deles. Não está aumentando. Ou está subindo? Mano. Como é que pode, cara? Eu vou ter que recrutar mais um padre para cuidar da cidade ali. É foda. Deixa eu ver. Conseguimos o traço dread. Temer terror, né? Porque a gente dominou o negócio aqui na porrada. Vamos consertar o que está quebrado. Vamos fazer estrada, comida, igreja, puteiro. Vamos levar a diversão para os índios. O que mais tem aqui? Eu recrutei o que eu queria já. Vou botar uns cavalos aqui no barco. Pronto, três. E eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando eu poder recrutar essa unidade aqui. Até lá não tem muito o que fazer, não. É espadachim, é pike e é isso aí. E vamos ter que aguentar com as unidades que sobraram aqui. Aqui nessa cidade aqui eu não vou poder vazar agora. Diminui a taxa para não ter briga. Tem ouro ali, cara. Isso é ótimo para a gente. Vamos lá. A praga está matando os cidadãos em Veracruz. Não tem o que fazer aqui, cara. Até eu estou tossindo. Essa praga está afetando até eu. Não tem muito o que fazer. Isso aqui é uma cidade rebelde também. Nossa, tem umas cidades rebeldes aqui que são interessantes. Vai ter uma hora que eu vou ter que expandir. Olha só, mercado. Começou a evoluir, galera. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de comida. Comida é importante. Aqui, olha só. Agora sim, cara. Eu vou fazer mais comida. Começou a evoluir as cidades. As cidades uparam de nível. Aqui, ainda não terminou. Brain, Brothel. Eu vou fazer... Eu não vou fazer Brothel aqui. Aqui tem que fazer um muro alto. Caramba, voltou. Agora as coisas estão evoluindo. Agora o jogo vai nivelar. Os espanhóis vão sair na frente dos astecas agora. Olha só. Cross ball. Maluco. Agora sim, cara. Agora a gente vai poder fazer o que a gente precisa ter aqui na cidade. Agora a parada... Agora acabou para os índios aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos mandar esse cara para cá, para baixo? Ou lá para cima? Vamos mandar para cá, para baixo. Para a gente dominar esse lugar aqui. O que mais tem para cá? É o Brasil aqui embaixo? Aqui já é Brasil. Aqui não tem mais como sair. Aqui já não tem mais como fazer nada. Não tem mais como. Vamos mandar esse barco lá para cima então. Aqui já é o Brasil aqui hoje, meu Senhor. Sua majestade. Maluco. Vou passar o turno mais uma vez. Pronto para treinar. Bom serviço. 43%. 43%. 60%. Olha. Então vou mandar esse cara aqui para fazer a guerra espiritual, né? A gente precisa de um padre aqui. Cadê o meu guia? Será que consigo assassinar o... O xamã deles? Vamos lá. Não tem opção de assassinar. Não tem. É fogo. Vai ficar esse cara aqui enchendo nosso saco. Quando a gente faz o Brothel, né? Que é o... A gente faz a estalagem. E desbloqueia assassino. Com assassino para a gente usar, a gente consegue matar o cara. Vamos ver se a gente chega no X-Chimecas agora. Aê! A capital deles. Trade. Map Information. Vamos lá. Ahá. GG. Os Apache são daqui de cima. Esses aqui são X-Chimex. Olha isso, cara. É outros... Malucos, cara. Caramba, essa... Essa unidade é toda... Eles são completamente diferentes, cara. Eu pensei que a gente fosse ficar em torno das culturas... É... Do jogo aqui de baixo, mas... A gente vai até os Apache, maluco. Ganhei dois conquistadores na capital. Uai, qual que é a minha capital? Uai. Ah, eu ganhei aqui, em Havana, né? Em Havana, o Naná. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. Capture Altunha, que é aqui embaixo. Mais morte. Eu não sei o que fazer nessa região aqui. Esse cara vai ficar aqui enchendo o saco com a praga. Mas a gente tá conseguindo conter a ordem pública. O que... O que, sinceramente, é... Tem funcionado bastante. Beleza. Já dá pra recrutar os espadachinhos meio cocôzentos aqui, mas eu não vou recrutar. Ok. Eu acho que eu já tenho um exército bom. Eu vou mandar embora os nativos. Tchau! Eu vou ir mandando eles embora. Tchau, nativos. Tchau! Porque o nosso exército já tá dando conta já de... De cair na porrada já com esse exército aqui. Embora eu tenha poucos espadachinhos, mas isso vai mudar conforme a gente... A gente resolve esse problema dos navios aqui. Vão chegar. Com esse mini exército aqui. Olha isso, cara! Olha esse exército aqui! Caramba! Os maias têm um big army vindo pra cima. Eu ganho desse exército dos maias porque eu tenho canhão e cavalo. Mas eu não sei se eu ganho de dois... Se eles me atacarem mais de uma vez, eu acho que eu perco, né? Vamos lá. Eu posso sair daqui com esse exército? Pra atacar essa cidade aqui? Vamos lá. Pega vocês aqui. Eu posso sair. Inclusive, os espanhóis são um problema. Se eu deixar uma força nativa na região... Ela segura a ordem pública. Vamos fazer um cerco aqui nessa cidade aqui. Não tenho canhões, né? Será que eles vão me atacar no campo de batalha? Seria interessante. Vão vir pra cá. Recruta mais um espadachinzinho. Montaria não precisa, né? Leather Tanner é importante. Pra dar upgrade na nossa armadura. Vai ser a nossa vantagem em relação aos... Aos nativos, né? Eles não têm armadura boa. Vamos passar o turno de novo. Bloquearam o caminho do meu... Eu queria passar aqui com o meu... Diplomata, bloquearam o caminho. Ó, o xamã dos caras vazou daqui, né? Ele tá vindo pra cá. Eu vou vir pra cá. Não vou deixar ele ficar trolando a gente, não. Eu vou seguir ele pra onde ele for. Mais um bebezinho nasceu. Construímos o bagulho aqui em Havana. Já dá pra recrutar mais crossbow. Maravilha. Maravilha, Rogério. Vamos vir aqui com o navio? Agora a gente tem um exército foda. Agora sim, mano. Cavalaria poçante. Vem pra cá, pra cima. Pra proteger a cidade, caso dê merda. E vocês já voltam pra cá pra pegar mais unidade. Cadê os caras daqui? Maluco. Esse pequeno exército consegue fazer um cerco aqui? Eu acho que consegue, hein? Vamos lá. Eu acho que a gente até ganha desses caras aqui. Vamos iniciar um cerco aqui. Acho que não precisa nem de arma de cerco. Pera aí. Canhão vem pra cá. Vêm as guns pra cá. E os conquistadores. Pronto. Esse exército aqui consegue atacar essa cidade aqui. Antes dos maias descerem aqui. Vamos mandar esse barco direto pra cá. Só que é o seguinte, galera. Esse agora é um exército profissional, né? Cavalo. Conquistadores. Sword. Buckle. Pike na frente. Pra gente fazer a muralha de lança. Aí sim, mano. Aí sim. Talvez uns nativos. Uns guerreiros nativos. Vamos encrutar uns dois pra completar aqui. Pronto. Mas só no próximo episódio, galera. Eu vou estar tomando Xicalanco. Vou estar avançando pro território dos maias aqui. Que já não tem mais aquele exército gigante aqui. Eles movimentaram esse exército daqui por algum motivo. E vou estar tomando também Altun-Ra. Que é essa cidade aqui, beleza? Eu não vou mais ficar fazendo séries muito longas de Total War no canal. Eu vou ficar trazendo séries pontuais pro canal. Eu adoro Total War e eu não quero ficar sem. É o craque do canal. Fui.